Fala pessoal, estamos aqui na Travessa José do Amaral Cidade do Bom Conselho, Estado de Pernambuco Travessa José do Amaral, pessoal Que hoje eu vou mostrar pra vocês na oportunidade de uma casa aí É uma casa, uma oportunidade muito boa Pertinho de tudo Aqui é a Rua José do Amaral, uma avenida Muito grande, que dá direto no centro comercial Vou girar a câmera aqui e mostrar pra vocês os detalhes da região Peço que você assiste o vídeo até o final Vou deixar todas as informações aí, pessoal Tá aí, pessoal Travessa José do Amaral, você pega a cena aí Eu tava vendo esse carro Bem na esquina ali Daquela casa azul ali embaixo, ó Bem na esquina ali já é uma escola, pessoal Luísa Maria, viu É uma escola bem conhecida aqui Ela já dá É a escola que vai direto no centro comercial do Bom Conselho Viu Aqui, quando você está vendo essa rua ainda Não tem calçamento ainda, nem água Viu, nem calçamento nem água encanada Mas já tem água encanada Pertinho aí nessa rua aqui Pegando na esquerda E já tem água encanada pegando direto Subindo aqui, ó Aqui é um loteamento, viu É um loteamento aqui E tem água encanada aí Eu mostrei a vocês agora Na oportunidade de hoje Essa casa aí Ela tá em fase de acabamento É no tamanho total Sete de frente por vinte de comprimento Viu Ela pega daí, ó Desse muro Vai até lá no final Viu Esse é oitão da casa aí, ó Como vocês estão vendo Até o final lá, pessoal Telhado ali, como vocês viram Estão vendo aí É um telhado embutido, né Fez com telhado embutido Como aquela outra ali também, ó Telhado embutido também Nesse lado da frente Eu vou mostrar pra... Eu vou entrar e mostrar pra vocês aí Todos os detalhes Parece que ela seja vindo até o final aí Vou deixar as informações aí pra vocês Ela tá em fase de acabamento Como eu disse a vocês, ó Ela ainda tá em fase de acabamento Vou entrar e mostrar pra vocês Aqui ficou a parte da garagem, viu A parte da garagem com a... A garagem em uma área Com a garagem em uma área Bem espaçosa, viu Dá pra fazer uma área de lazer Uma puxada Ficou bem espaçosa mesmo aqui Como vocês estão vendo aí Espaço muito bom mesmo Aqui dá dois carros tranquilos, viu Aqui na garagem, ó Dá dois carros tranquilos Aqui dá pra você fazer uma área muito boa Com cadeira Botar uma rede Aqui é a parte da casa Ela tava fazendo pra ela mesma morar Pessoal, viu Vocês estão vendo as portas boas Aquelas portas aqui A pux de olhada, ó Tanto pra dentro quanto pra fora Porta nova Tudo material novo, né Todo invernizado, ó Botar a soleira aqui na mármore Aqui é a parte da sala Aqui é a sala Junto com a cozinha, viu Aqui no meio Aqui era fazer uma bancadazinha O balcãozinho americano Só que na... Na sapata não fizeram aqui, né Vale ser essa aqui embaixo Mas isso é o de menos Isso aí você mesmo pode fazer Ela já deixou As caixinhas prontinhas aqui já, ó Pra fazer A... Instalação elétrica Ela já comprou Já tem todos os fios também, viu Falta só fazer a... Instalação elétrica Já comprou todos os fios Os locaizinhos da caixa Já deixou tudo prontinho, ó Um aqui, outro ali Deixou tudo prontinho aí, ó Tomada por todo canto aí Muito espaçoso aqui Muito espaçoso mesmo, né Do tamanho, ó Reboco bem feito Bem fininho Tem essa parte aqui da... Do primeiro quarto Quarto com suíte, né Quarto com suíte Quarto bem espaçoso Deixou toda a encanação aí, ó Deixar ali a encanação Pra um chuveiro Olha só Tem aqui a caixa d'água Você vai terminando de construir E vai colocando aqui A... A água, né Pra ir fazendo a construção Aqui, pessoal Tá sem iluminação ainda Mas não sei se vai dar pra ver Não vai dar pra ver muito bem não Mas... Aqui é um banheiro, viu Aqui é um banheiro Deixa eu ver se tem como ligar a lanterna aqui Aí, ó Aqui é um banheiro Tem aqui muita telha que sobrou Ela disse que gastou só nessas telhas Quatro mil reais, pessoal Nas telhas E gasta mesmo Porque construção hoje em dia Não é barato, né Pra você estar construindo Não é barato E tem aqui esse outro quarto Aqui é outro quarto Tudo novo Tudo material novo E aqui fez um arezinho de serviço Viu? Área de serviço, ó E aqui é uma cisterna Com catorze mil litros, pessoal Catorze mil litros Essa cisterna Cisterna grande Ela fez Catorze mil Lembrando que se você Não tiver condição nenhuma De vir aqui em Bom Conselho A gente prepara a documentação Manda no seu endereço Carta registrada CEDEX Esse é o diferencial do nosso trabalho A pedida aqui, pessoal Setenta mil reais Setenta mil a pedida A gente troca em outra casa aqui Em Bom Conselho, viu Só aqui em Bom Conselho A gente troca Setenta mil reais A gente reserva Mediante o sinal Sinal dez por cento do valor Que dá sete mil reais, pessoal Dá sete mil reais Dez por cento do valor A gente reserva pra você Até trinta dias Pra você conseguir O restante do dinheiro A gente tá localizado aí A duzentos e cinquenta quilômetros Do Recife Capital do Pernambuco Cento e setenta de Maceió Capital da Alagoas E vinte e oito quilômetros De Palmeiras dos Índios Que é a primeira cidade de Alagoas Que faz divisa como conselho A gente já tá divisa Com o estado de Alagoas Aqui, pessoal A gente tá aqui Mais ou menos Uma média de dois km Do centro comercial Dá mais ou menos Aí uns dez minutos a pé Dá mais ou menos Uns dez minutos a pé Aí pro centro de Bom Conselho Viu? Mas aqui é um bairro Que tem de tudo Como se fossem lá na esquina Já tem uma escola Aqui tem postinho De saúde Farmácia Padaria Viu? Tem de tudo aí Oficina de moto Um local muito tranquilo Por aqui Muito tranquilo De verdade Hoje em dia Como você sabe Construção não tá barato Pra gente construir uma casa Comprar um terreno Construir uma casa Pagar mão de obra Não é barato Viu? E aqui O que você vai fazer aqui Colocar as tomadas Colocar energia E assentar A privada O chuveiro Essas coisas Que é o essencial E já dá pra você vir morar Pessoal E aqui O restante você vai fazendo aos poucos Colocando uma cerâmica Passando uma coisa Nas paredes Pintando Essas coisas que vocês vão fazendo aos poucos Quarto bem ventilado aqui A janela Toda invernizada também Tudo novinho Essa é a oportunidade de hoje Pessoal Vou ficando por aqui Deixar o meu contato DDD é 879 8178 4366 Pode ligar Pode mandar mensagem Horário de atendimento Segunda a sexta-feira De oito da manhã Às seis da noite Pessoal Me chame Me liga entre esses horários Mande mensagem Que eu vou estar inteira à disposição de vocês Pra estar respondendo todas as perguntas E tirando todas as suas dúvidas Aí pessoal Um forte abraço pra vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo